No Paraná, o clássico Atletiba terminou 0x0 e a decisão foi para os pênaltis. O Alain Bahia fez o dele, mas deu uma sorte, olha, o goleiro Vanderlei espalmou, a bola foi na trave e entrou. Mas não adiantou para o Atlético Paranaense, porque o Guerron pegou uma distância enorme, mas perdeu sua cobrança. Vanderlei na bola outra vez. E o Everton Ribeiro fez o gol. Não se entres, batendo uma trave, quase batendo outra. 5x4 nos pênaltis. Coritiba, tricampeão paranaense. O Coxa tem 36 títulos e é o maior campeão do Paraná.